Vou retomar desse ponto do HTML5, tá? Eu tinha mencionado na aula passada a web como plataforma, né? Então, essa ponta eu acho que eu cheguei a falar, né? A ideia de que você tem a web e embaixo da web você vai fazer as coisas, né? Uma das tecnologias que estão associadas ao HTML e fazem parte dessa especificação do HTML5 é o CSS, tá? O CSS tem uma coisa aí importante. O que é o CSS? O CSS foi uma especificação criada para adicionar estilos a documentos HTML. Mas ele, inclusive o CSS agora está na versão 3, CSS 3, que também é uma especificação modularizada. Quer dizer, tem modos independentes que são especificados e crescem na sua especificação e evoluem de forma independente nessa parte de estilo. Quer dizer, o CSS se tornou tão complexo que aí tem grupos que evoluem parte da especificação de forma independente. Uma das coisas importantes para você entender o CSS e que faz parte também da evolução do HTML é o HTML é o que a comunidade chama de separação, conteúdo e estilo, certo? O que é a separação, conteúdo e estilo? A ideia básica é o seguinte. Quando você apresenta alguma coisa, então você quer apresentar alguma coisa para o ser humano, por exemplo, você tem uma parte, uma camada que você diz é o conteúdo que eu quero apresentar, né? E tem uma outra camada, uma outra parte que você diz é um estilo que diz como esse conteúdo será apresentado. E a combinação dos dois é que vai gerar o produto final, que é aquilo que você vê, por exemplo, no seu navegador, etc. Por que isso é importante? Tem várias razões para isso ser importante. Por exemplo, separação conteúdo e estilo permite que o mesmo conteúdo tenha várias apresentações diferentes. A outra coisa importante é que fica mais fácil para a máquina reconhecer e processar o conteúdo se o estilo estiver separado, porque você não mistura duas coisas no mesmo lugar. No HTML, os papéis funcionam assim. O conteúdo você escreve em HTML, como está lá. O estilo em CSS. E aí as duas coisas se combinam para a apresentação. Deixa eu botar só isso aqui, para não esquecer. Ok. Então... Uma coisa importante que a gente foi tomando consciência com o tempo é que o que faz essa ligação entre o conteúdo e o estilo é uma ponte semântica. Ou seja, de uma certa maneira, para que você possa definir que tipo de estilo vai ser aplicado a cada, parte do seu documento, você precisa descrever mais semanticamente o seu documento. Então eu vou dar um exemplo. Suponha que você tem esse documento. E para pegar um exemplo que é mais próximo de vocês, vou imaginar que você está escrevendo ele em um processador de textos. Se você usasse o processador de textos, você poderia pegar cada parte desse texto e colocar lá, dizendo qual é a fonte de letra que você quer, qual é o tamanho, cor, blá, blá, blá. E nesse caso, você estaria misturando no mesmo lugar o conteúdo e o estilo. Certo? Por outro lado, o problema que você teria, por exemplo, se você quisesse apresentar esse conteúdo num... num outro dispositivo, você ia ter problema porque ele não conseguiria, por exemplo, se adaptar ao tamanho ou outras coisas desse gênero. Certo? Por exemplo, se você mandar imprimir numa impressora, pode ser que aquelas cores aqui na tela ficaram legais, na hora que se transformasse, por exemplo, numa laser em tons de cinza, não desse para ler. Ficar assim, um pouco legível. Tem a questão da fonte de letra, pode ter dispositivos que não tem aquela fonte. Enfim, tem várias questões que podem ser consideradas. Uma outra coisa é a questão da distribuição espacial. Dependendo de onde você esteja querendo mostrar esse negócio, você queira fazer distribuições espaciais diferentes para a impressora ou para a tela ou para uma outra coisa que você esteja apresentando. Então, quando você quer separar o conteúdo do estilo, geralmente você tem duas etapas. Primeiro, você vai lá no conteúdo e acrescenta nele uma certa semântica. Você vai descrever, olha, essa parte do conteúdo se refere a tal tipo de coisa, tal sessão ou tal tipo de conteúdo. Essa outra parte e aí depois você vai pegar os elementos que você classificou semanticamente e vai associar a estilos, que é o que a folha de estilo faz. Então, vamos pensar nesse caso aqui. Então, eu mostrei para vocês que se você estivesse usando um processador de texto, você teria a fonte de letra, tamanho, cor, etc. Está certo? Por outro lado, você poderia também usar um recurso mais moderno no processador de textos, onde, para cada parte do texto, você define, ah, isso aqui é o título, isso aqui é um padrão, você pode fazer isso no processador de texto. E aí, para aquele estilo, você definiria a fonte de letra, etc, etc. Isso teria várias vantagens. A primeira é que você está acrescentando semântica no seu documento. Certo? A segunda vantagem é que essa semântica você consegue associar um estilo e no seu processador de texto, se você quiser, na hora que você muda, eu quero um título maior, ele já muda em todo o documento, porque tudo que está naquele formato título vai ser automaticamente modificado. Então, essa mesma coisa que a gente faz aqui é o que você faz, por exemplo, no HTML. Você imagina que você, esse texto aqui, você pode ter lá dizendo, isso é um parágrafo, isso é uma linha, etc, etc. Você pode já definir o formato específico. Mas você poderia, por exemplo, não, peraí. Ao invés disso, usar um formato, por exemplo, existe um formato chamado docbook, eu vou falar mais para frente quando eu falar de XML. Onde você poderia dizer qual é a função de cada parte desse texto. Ah, isso aqui é um título, isso é não sei o que, era lá. E aí depois, eu posso pegar cada uma dessas estruturas semânticas, as descritivas, e associar aos estilos. Como, por exemplo, eu estou fazendo processos de texto. Como é que você faz isso usando o CSS, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês? Então, você geralmente vai ter tags, por exemplo, em HTML, que eu falei de tags na aula passada. e você vai ter na sua folha de estilo uma associação dizendo, para tal tipo de tag, eu quero esse estilo aqui. Então, essa é uma forma, eu posso ter o tag H2 desse tipo aqui. Então, tudo que for H2 no documento, vai assumir esse estilo, a menos que eu sobreponha por alguma coisa escrita lá no documento mesmo. Bom, tem outras formas de associar no CSS, eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas uma forma que é importante vocês conhecerem é o seguinte, às vezes, eu tenho vários parágrafos no documento, certo? Todos eles são parágrafos, mas, o P é parágrafo, tá gente? Mas, a depender do tipo de coisa que eu estiver escrevendo, eu posso querer um estilo diferente. Então, eu quero categorizar meu conteúdo, né? E pra isso, o HTML, ele tem um atributo especial chamado class. Você pode usar esse atributo, pode dar, por exemplo, um nome pra esse atributo, um nome da classe, daquele tag. E no CSS, você associa a classe a uma fonte de letra. Note que, quando é a classe, tem um pontinho antes, pra dizer que isso aqui é uma classe e tal, que eu estou associando ao estilo que eu quero. Então, aí, o que aconteceu agora? Isso está me forçando a colocar no documento mais semântica sobre o que eu estou colocando. E aí, depois, eu uso o CSS pra fazer a associação. Então, uma das vantagens dessa separação é que o mesmo conteúdo, como esse aqui, pode ser adaptado pra várias saídas. Tá certo? O estilo, aí você pode mudar, por exemplo, se a saída for pra desktop, a Wikipedia é assim. Eu uso um CSS específico que vai dar esse formato. Se a saída for pra palming, pra um dispositivo móvel, esse formato. Se a saída for pra impressora, esse formato. E aí, você consegue, inclusive, usar recursos pra detectar qual é a sua saída e detectar qual é o melhor CSS pra usar pra aquela ocasião. Certo? Então, aí você consegue facilmente adaptar seu estilo pra o que quer que seja. Bom, então, no fundo, o que acabou acontecendo é que cada vez mais foi se dando importância para a semântica. Até o ponto que alguns documentos, as pessoas tentam tirar toda a descrição estrutural. Por exemplo, isso aqui é uma descrição estrutural que está em HTML. É uma tabela com linhas, colunas. Eu posso, se eu quiser, usar, categorizar as coisas em classes e depois uma folha de estilo decide se aquilo ali vai ser apresentado como uma tabela ou como vai ser apresentado. Certo? Por exemplo, aqui eu uso o div e eu uso o spam. Que tags são esses? O div e o spam são tags que permitem que você define um certo conteúdo e diga esse conteúdo, por exemplo, vai estar associado a, aqui em vez de estilo, eu diria classe. É uma classe e tal. Certo? Então, o que acontece é que toda vez que olha lá, aí, é, é, o padrão é porque você bota estilo. Aí tudo que estiver dentro do div ele aplica esse estilo. Expõe a mesma coisa só que para uma linha só. Certo? Mas eu posso pegar um div e dizer eu tive e pertence a uma classe e tal. Certo? E aí na minha folha CSS eu vou dizer o que que é aquela classe, é, quais são as características daquela classe. Então, por exemplo, você poderia pegar um conjunto de documentos, um conjunto de conteúdo que você acha que caberia numa tabela e ao invés de projetar uma tabela direta em HTML, definir como é estrutura a tabela direta em HTML, você só bota marcadores dizendo essa parte da classe tal, essa parte da classe tal, essa parte da classe tal. E aí depois você usa o CSS e você consegue fazer isso, para ir dizendo como essas partes que você classificou vão se construindo na forma de uma tabela. Mas qual seria a vantagem? A vantagem é justamente que você poderia criar formatos diferentes a depender da saída. O HTML5 ele acrescentou mais coisas. Por exemplo, você poderia ter um div da classe header, mas você tem no HTML5 tags mais específicos agora para dizer o que é o cabeçalho do documento, o que é tal que é o footer, que é o rodapé. Eles já criaram isso no tag mesmo. Porque você pode agora usar essa semântica para definir como é que você quer apresentar aquela parte do documento. Essas são as tags novas do HTML5 para definir partes do documento. Header, section, rodapé, alguma coisa, informação complementar que fica do lado, links de navegação e assim por diante. Antes de ir para mais semântica, eu quero mostrar para vocês um projeto bem interessante para vocês verem a importância do CSS. Eu até devia ter colocado o link aqui. Eu tenho um site no GitHub chamado Web4Mobile. É esse aqui. Esse aqui. Web4Mobile. E aqui eu tenho um negócio interessante que é o CSS Garden. Deixa eu ver se eu acho aqui. Topics. App. Ver se alguém acha alguma coisa de CSS aí. Não, né? É, não, mas não é. Não tem problema. Vamos googlar. CSS Garden. É, é Zen Garden. É esse aqui, ó. Esse é um projeto muito interessante que vale a pena você conhecer, que é o seguinte. eles criaram até uma página que tem um conteúdo aqui, né? Que é esse conteúdo que você está vendo aqui. E lançaram o seguinte desafio. Pessoas poderiam criar CSS para essa página para mudar o visual dela. Mas você não pode mexer no HTML. É só o CSS. E aí os melhores, sei lá como é que eles fazem a seleção, eles vão colocando aqui. Então você pega, por exemplo, esse aqui, ó. É aquela mesma página. É igual ao mesmo HTML. Certo? Tá vendo? E o cara mudou tudo. Só mexendo no CSS. Certo? Aí você vai vendo as várias coisas, tá? Tá? E você vai vendo o cara muda de posição, o cara muda, tá vendo? Então isso aqui é um exemplo bem grande de como o CSS pode ser usado para você fazer esse tipo de adaptação. E depois tem um negócio que é muito interessante também que se chama design responsivo. O pessoal de IHC não tá aqui hoje, né? Pra ver isso aqui. Você é de IHC, é, mas não tá o o o Everton, né? Eu vou puxar a orelha dele depois. Mas aqui no Responsive Design tem, por exemplo, esse Table Reflow aqui, por exemplo. Tá? Esse Table Reflow é muito legal porque basicamente é assim, ó. Você tem uma tabela, tá vendo? Com várias colunas. Mas se você mudar o tamanho da tela aqui, por exemplo, a tabela vai se ajustando. Por exemplo, numa certa largura, por exemplo, ele deixa de ter várias colunas e passa a ter o que você quer por linha. Porque ele tá imaginando que se você tiver uma tela pequena como um celular, ao invés de ficar andando pra direita, pra esquerda, você só vai fazendo o Scroll Down e vai vendo o conteúdo. E isso é uma área chamada Design Responsivo. Que o design da sua... do que você tá fazendo, ele vai se adaptando de acordo com o ambiente ou as condições do dispositivo, etc. E eles usam muito CSS pra isso, porque o conteúdo não muda, mas o CSS é que vai se ajustando. E o HTML5 até tem umas funcionalidades a mais pra receber o HTML5 ou pra receber o Design Responsivo. Mas o pessoal começou a pensar o seguinte, se você faz essa separação entre o conteúdo de semântica, a gente pode explorar a semântica que tem no documento para fazer com que a máquina interprete o que tem ali dentro. Tá certo? Então, começaram a surgir alguns padrões, Semantic Markup, Microformat, RDFA e Microdata, que são padrões para no próprio HTML você introduzir semântica que depois a máquina consiga processar. Eu vou falar do Microformat, que é o mais antigo de todos. Tá certo? E o que é o Microformat? Então, o cara teve a seguinte ideia. Ah, será que eu posso pegar um HTML e dentro desse HTML acrescentar alguns atributos a mais que vão me dar mais semântica daquele documento. Certo? Só que eu não quero criar uma nova linguagem, eu não quero mudar o HTML, quebrar a abordagem do HTML. Eu quero fazer isso dentro do próprio HTML. Certo? Então, para isso, ele tem padrões de anotação, né? E você vai ter, pegar vantagem, ou você vai tomar como base o vocabulário nativo. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele pega atributos que já existiam no HTML e vai definir um certo padrão para você usar esses atributos e aí a máquina pode extrair semântica do que você escreveu. Então, esses são alguns padrões do microformat. Hcard, Hcalendar, Hrecipe para receitas e outras coisas. Aí, Fagner, isso aí para receitas pode ser uma coisa interessante de explorar. Talvez aí que eles tenham tirado, né? O que é o Hrecipe? O Hrecipe é o seguinte, tem site na internet, certo? Como esse aqui, que tem uma receita. Os caras compartilham receita, tá? Beleza. Mas você gostaria de, por exemplo, no Google ou em uma outra ferramenta, poder automaticamente puxar os dados dessa receita, poder interpretar o que está escrito na página. Então, se você for olhar o HTML dessa página, ela está seguindo o Hrecipe, quer dizer, ele é um HTML normal, só que ele usa o class, né? Seguindo o Hrecipe format, para dizer o que são os ingredientes, que parte da página estão os ingredientes, que parte da página estão as instruções e assim por diante, tá? Aí você segue esse padrão. Aí tem algumas ferramentas de busca como o Google e outras, que conseguem indexar isso de forma mais inteligente e algumas delas até puxar esses dados para fazer outro tipo de coisa, apresentar de uma outra maneira e assim por diante. Oi? E isso acontece, por exemplo, quando você vê que são de algum filme no Google e já partem todas as informações do lado, tem que ter identificado muito? Sim, em alguns casos, sim. Em alguns casos, em alguns casos, eles fazem extração mesmo e tal, mas em alguns casos eles pegam o Microformance. Oi? O RDF-A é um outro padrão desse tipo. Na verdade, por enquanto, não dá para vocês entenderem muito bem o RDF-A, porque eu teria que falar de RDF. Mas ele também é um padrão de você acrescentar anotações no próprio HTML, só que ele segue um padrão da web semântica mais estruturado que é o RDF. Então, a gente conseguiria depois transformar isso num grafo com os conteúdos e o significado das coisas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, porque eu já falei do HTML, eu já falei do CSS e tem o JavaScript para aplicativos. O que quer dizer isso? Cada vez mais o JavaScript tem se tornado importante na web porque ele está criando essa ideia da web como plataforma. O que é o JavaScript? É uma linguagem de script inventada por Brandon H. Da Netscape. A Netscape, para quem não conhece, eu acho que contei na aula passada. No nascimento da web, ela foi uma linguagem que ou ela foi uma empresa que criou o primeiro navegador mesmo que conseguiria renderizar as coisas do HTML e foi ela a responsável por popularizar a web. Aí depois o JavaScript foi incorporado na internet Explore R. Faltou um R ali como o JavaScript que é uma espécie de variante. E aí uma instituição chamada ECMA ela fez todo um esforço para padronizar essas linguagens de script e aí criou o famoso ECMA Script que é essa linguagem é uma tentativa de padronizar o JavaScript então o JavaScript ele foi criado originalmente para pequenos scripts do navegador certo? e por isso ele tinha limitações de segurança independência de plataforma mas depois como ele era a linguagem em que era possível você desenvolver coisas em cima do navegador ele foi ganhando funcionalidades né então por exemplo o JavaScript foi estendido para operar fora do navegador tá então hoje em dia existe por exemplo plataforma JavaScript onde você pode criar código JavaScript na sua máquina local e ela virou uma linguagem completa para desenvolvimento tem alguns exemplos como uma plataforma Node.js que permite que você programe em JavaScript bom essa é a parte que eu queria falar para vocês dos fundamentos de www essa é a primeira parte da aula da aula Obrigado.